O Central Parque Residencial é um condomínio fechado com toda a infraestrutura e segurança ao lado do Cidade Jardim. Portaria 24 horas, quadra poliesportiva, salão de festas, churrasqueira e parque infantil. Perfeito para você e sua família. Conheça nossas condições de compra, feche um excelente negócio e construa o novo endereço da sua vida. Central Parque Residencial, um empreendimento, correio e pavarão. Vendas Imobiliária Dimensão. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná completa 103 anos de história. Uma carreata marca as comemorações em Humuarama. De acordo com o Tenente William, além de atuar no salvamento de vidas, os bombeiros também se esforçam para preservar e transmitir valores. Hoje nós vamos fazer um desfile com o intuito de, como se fosse uma salva de palmas, tanto a população que tanto confia no nosso trabalho, que tanto nos dá esse valor, desde criancinhas, as crianças gostam da nossa profissão, quanto também aos bombeiros que trabalham nessa profissão, doando suas vidas à população, seja de madrugada ou qualquer horário, seja qualquer pessoa. Então, na verdade, é esse incentivo, uma salva de palmas a todos nós. Nós gostamos de passar os valores. Hoje nós temos uma sociedade que às vezes os valores estão meio perdidos. Então, quando eles primam pela corporação e nós passamos essa imagem à população de valores da honra, da moral, dessa coragem de em qualquer hora estar ajudando o próximo, então a gente vê que está no caminho certo aí, quando incentiva essas crianças a ver esses valores. Então, por isso que a gente dá incentivo, dá farda, brinca, leva para o quartel, faz o mais possível para que eles gostem cada vez mais. E quem sabe, nós teremos mais um parceiro na corporação daqui a uns anos aí. João Gabriel, de 4 anos, sabe bem o que é preciso para ser um bombeiro. Ô João Gabriel, o que é que precisa ter para ser bombeiro? Eles têm que ter muita força. Por que você quer ser bombeiro quando você crescer? É legal. Você quer salvar vidas? Sim. Tomas o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Você quer só pôr o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro e o dinheiro?